Eu quero saber algumas coisas sobre você, sobre viagem. É o checklist, vai pra Cuba? Quais países já carimbaram teu passaporte? Tá falando sério? Não sei, viagem. Carimbaram tipo... É um checklistzinho mais picantezinho, mas com uma coisa aqui, uma coisa aqui. Ah, tipo, sexo? Isso. No país? Não sei, tô falando de viagem. Ah, vamos lá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, vamos lá. Cara, que a gente falou o BFQ, o Brasil inteiro, Estados Unidos. Espanha, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Bali. Eu viajei bastante, né, gente? Tibete. Não, Tibete não. Mas China. Olha, a China não. Tô satisfeita já, pra mim, achei que fosse falar dois. Não, deixa eu ver, mas não. Não, eu viajei bastante, é meu hobby. Você pegou o Globo e falou. Eu já fui a quase 100 países, eu amo viajar. Um país pequeno? Ah. Paizinho, paizinho bobo. Coisa aí, uma olhada, não é um país. Mas ele pode trazer diversão? Ele pode trazer cultura? Assim, depende, né, como esse paizinho é utilizado. Se você utilizar o país bem, assim, claro que é acima do tamanho. Tem um tamanho que é o tamanho, o tamanho do país tem que ser um tamanho médio. Tem que ser um tamanho, é o suficiente pra ser considerado um país. É, tem que ser um país, não pode ser uma província. Exatamente. Depois do tamanho, aí é país, já é assim, já é independente e tal. Aí, dali pra cima, pode ser considerado um país, eu acho que sim, né? Quando você tá sozinha, tá? E com o tempo? Você dá um polinho ali na Chechênia pra se divertir? Se eu não mexer na minha, vou mexer na outra. Bacana, ponto. Ponto bacana. Assim, umas esponjas. Qual o máximo de pessoas pra fazer uma viagem bacana, onde todo mundo se diverte? Tem divertimento pra todo mundo? Quatro, talvez. Acho que as pessoas... Quatro? Não, assim, não quer dizer que eu tenha feito, mas eu acho que pode ser, né? Mas você já viajou com quantas pessoas? Ah, duas. Eu e eu... Você e mais duas? É, não, e mais uma pessoa. Nunca teve um... Não tem ninguém, um guia turístico, não? Não, ainda não. Mas quem sabe, né? Ainda não... É bom ter alguém do local pra explicar os pontos bons. Então, o problema é que como eu sou ciumenta, na hora do guia eu acabo esquecendo, não vai rolar. Você tá no Peru. Certo. Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim. Acho que o Cusco eu nunca visitei lá. Nunca visitou o Cusco? Você já foi? Espetáculos de lugar. É legal? É um lugar escuro. É um lugar denso. Eu ainda um dia... População receosa. Será que é uma população que tem medo de gente? É? É, não sei se tem guerra. Você sabe que vai ser uma viagem que eu devo fazer, né? Já tô... Com certeza. Não fui ainda, mas não quero dizer que não vá um dia. Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala. Então, você tem que entender que a vida é longa. Não é porque eu não fui que eu não irei. Eu gosto. Se for ruim, eu vou te ligar, hein? Não, no começo é uma viagem que você... Ah, tá começando agora. Falou que era bom, mas a gente viu que não é mais bom. Não é uma viagem que você consegue de primeira aproveitar. Cheguei no Cusco, tô aproveitando. Chego no Cusco, você... Você fica na tua. E vem alguém te dar uma informação, você... E de repente você vai relaxando. E de repente você já faz amigos. E de repente você se abre pra conhecer a galera. Obrigada, Tata. Vou levar... Keep that in mind quando eu for fazer minha próxima viagem. Você prefere viagens curtas e frequentes ou viagens longas? Longas. Eu gosto de curtas e frequentes. Eu tenho um pouco de preguiça. Ui, vou viajar aqui. Viajei aqui logo, viajo curtinha. Conheci aqui. Olha a pracinha. Olha a igreja. Olha não sei o quê. Entendeu? Vou conhecer nos pontos turísticos. Cada hora eu conheço pontinho turístico. Eu acho que eu gosto das duas viagens. Se alguém vem visitar seu país... Certo. Você quer que a pessoa pratique a língua nativa ou você não vai deixar entrar? Olha, eu sou boa de língua, né? Eu falo várias línguas. Português, inglês, italiano, espanhol. Eu sou uma poliglota. O que que estraga uma viagem tua? Gente que quebra o clima. Você tá lá no país e de repente a pessoa fala um palavrão, sabe? Então aí não dá. Ah, você não gosta de palavrão no país, não? Eu acredito no amor. Tola, pequena tola. Juro. É, pois é. Burbesta. Você acredita no amor? Você acha que você ainda vai achar um outro grande amor? Ah, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu apaixono pelos países. Total. Não me apaixono. Escorpo e eu choro. Escorpo e eu choro. É muito bom. Ela continua, né? Me apaixono pelo país. Nossa, choro, morro. Acho que vou morrer, que eu quero voltar para o país desesperadamente. Você agora tá sofrendo por algum país? Não, eu tô bem. Eu tô equilibrada agora. Tá com viagem marcada, né? Tô curtindo o país agora. Tá tudo certo. Você já visualizou o Monte Evereto? Sacanagem. Não sou brega, a gente volta já já.